Boa noite pessoal, salve, salve, se fala é Paulo Londrina Paraná do canal Amigos da Sinuca Maia vs Bruno, bolinho na seca valendo 50 hein pessoal Mais uma vez Vamos ver Bruno vs Maia valendo 50 hein galera 50 é a segunda Não, 50 é a terceira É 50 é a segunda É 50 é a segunda É 50 na seca hein, vamos ver se o Magro da Sinuca, o Massinho vai encarar também hein pessoal É o Magro, 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 ele fala Magro, Magro, ele fala Magro, Magro, é Magro que você fala não é? Magro ou Magro? Magro Magro ou Magro? Magro Magro, ele fala Magro Magro não é aquele jogador que é vamos lá não é? Magro 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 Pessoal, suquentão aqui, o bolinho na seco, ó. Maia, vez pro Bruno, pessoal. Maia, mas tô ajeitando pra pegar o set no meio, hein, pessoal. Vale suquentão, hein, pessoal. Suquentão, pessoal. Pago o homem, pago o homem, pago o homem. Pago o homem. Você me deu. Cadê o suquentão no homem? Pago o homem. O suquentão que eu dei, não, não sei pra... O mal que você fala é esse aqui, esse suficiente. É, ele é, com bons efeitos, né? Ele faz boniteza. Minha foi a saideira. Suquentão, pessoal. Fui.